João Dias, uma pequena cidade que fica no Alto Oeste Potiguar. João Dias fica na fronteira norte de Catolé do Rocha. É uma cidade interligada por uma rodovia recém-construída, antiga Estrada de Barro, mas hoje temos lá, salvo engano, a PB317, mais ou menos, recém-inaugurada. E é uma cidade que tem uma ligação com Catolé do Rocha, porque muita gente de João Dias mora em Catolé do Rocha. Muita gente de Catolé do Rocha, algumas pessoas trabalham em João Dias. João Dias é uma cidade pequena, mas é uma cidade bem antiga, tem tradição, é uma cidade que tem algo a ver com Catolé do Rocha. E aconteceu essa fatídica tragédia. Ontem, pela manhã, num ato político, o prefeito Marcelo Oliveira, de 38 anos, que estava acompanhado do pai, Sadio Oliveira, de 58 anos, foram surpreendidos por bandidos, num ato terrorista, abriram fogo, estava o motorista e um segurança no carro, foi atingido o pai, que morreu na hora, o senhor Sandi, que tinha 58 anos, como eu falei, e o prefeito constitucional de João Dias, Marcelo Oliveira, realmente o nome dele é Damião, mas ele era mais conhecido por Marcelo Oliveira, que vem aí de uma trajetória de problemas nessa gestão dele, porque ele ganhou a campanha, então ele assumiu, teve que renunciar, na época dizia que era por questão de saúde, depois surgiu uma própria versão que ele disse que foi forçado, forjado a dizer que estava com problema de saúde, enfim. Esse embrólio todo foi para a justiça e ele voltou à gestão. Então ele foi atingido, socorrido numa ambulância lá do município de João Dias, desceu a serra, como é um ato que a gente chama, João Dias está em uma região serrana, desceu a serra, foi atendido no setor de urgência do Hospital Regional do Católico do Rocha, é estado gravíssimo, e veio a óbito, não conseguiu resistir, veio a óbito. O corpo dele foi transladado para Cajazeiras, para o Gemol, onde foi feita a necrópsia do corpo. O pai dele morreu no local, foi para o corpo para Pau dos Féus. As informações da assessoria é de que o sepultamento será ainda hoje, no final da tarde, em João Dias. Como você disse, Zé Neto, comoção total em João Dias. Aliás, em Rio Grande do Norte tem uma trajetória de prefeitos assassinados. A conta de Lauro Maia, Lauro Maia era o pai do ex-governador Lavoisier Maia, o senador Lavoisier Maia. Lauro Maia, que era da região de Catolé do Rocha, ele foi prefeito de Pato, cidade do Rio Grande do Norte. Em 1954, ele foi assassinado em Natal. Foi um crime de briga de filha. E agora, recentemente, em 2023, nós tivemos o prefeito São José do Campeste assassinado também, numa emboscada, e agora o Marcelo Oliveira. Então, João, o Rio Grande do Norte tem um histórico de prefeitos assassinados. Logo após a notícia, a governadora do Rio Grande do Norte, confirmado o assassinato e a morte, né? Depois de ter Catolé do Rocha assessoria dele, o boletim informativo do hospital confirmado a morte de Marcelo, a governadora externou os votos de pesar e emitiu uma nota de que o governo iria tomar todas as providências para que fossem empreendidas diligências para tentar elucidar esse crime, né? Ou, pelo menos, tentar prender os suspeitos. E ainda ontem à noite, numa operação na cidade vizinha do João Dias, do município de João Dias, cidade de João Dias, cidade de Antônio Martins, foi feita uma diligência policial e conseguiram apreender o carro, um carro com uma placa de táxi, a priori um Corolla, e dois elementos estavam no carro, foram presos, e dois conseguiram fugir. Ou seja, estavam quatro elementos. Dois foram presos e dois conseguiram se evadir. Uma arma apreendida, uma arma de grosso calibre, uma espingarda do Escopeta 12, que provavelmente deve ter sido usado no crime, assim, informações da polícia. Hoje, com o helicóptero, como você disse, Zé Neto, da polícia militar do Rio Grande do Norte, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, determinou todo um amparato para João Dias, veio à tona uma outra notícia, né? De que ontem à noite, um clima de revolta tomou conta de João Dias, e um grupo de pessoas, segundo informações da Polícia Militar e Polícia Civil, que estão numa operação conjunta, foram apreendidas cerca de dez pessoas, de dez a doze pessoas, várias armas apreendidas, foram para a Delegacia de Polícia da cidade de Alexandria, que João Dias faz parte da comarca de Alexandria. Essas pessoas estariam preparando uma ação de vingança, segundo informações da Secretaria de Segurança, que foi confirmada, né? e foram apreendidas, levadas hoje para Alexandria, tentaram aí, de certa forma, fazer algum ato de vingança, mas as forças de segurança que estão lá conseguiram realmente evitar que mais um banho de sangue acontecesse. E aí está um clima tenso, hoje é o sepultamento, está tendo velório, aquela coisa toda. E ninguém sabe o que vai acontecer ainda, de certo, porque João Dias, tudo pode acontecer. Inclusive nada, mas tudo pode. E aí, segundo informações, né, que temos o presidente da Câmara, que é irmão do prefeito assassinado, é o cotado para assumir a prefeitura. João Dias tinha três candidatos. O prefeito Marcelo, que vai para a reeleição, a ex-vice dele, a Damares, candidata pelo Republicanos, o Marcelo é do União Brasil, e mais uma candidata ligada ao ex-prefeito Paulo de Tasso, do MDB. Então está assim, ninguém sabe ainda o que vai acontecer posteriormente. No momento é luto, né? É um clima pesado, e a população tentando entender e buscando informações a todo instante sobre o desfecho desse trágico, né, incidente que foi uma emboscada criminosa com dois homicídios e realmente um clima muito pesaroso, porque foi uma autoridade, o prefeito da cidade foi assassinado. Nós estamos aí no decorrer do tempo colhendo informações, novas informações a qualquer momento, vidas da delegacia de Alexandria, vidas da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte, e a qualquer momento podemos ter fatos novos.